Mano, eu acredito muito em Deus, tá ligado? Porque, tipo assim, ele mudou minha vida, mano, de um jeito absurdo, tá ligado? Que, tipo assim, foi um pá, foi um estralo de dedo e só foi pum. Mas sempre tem que ter aquela trajetória, tá ligado? De você passar dias e dias, você é louco? Lembra de um dia difícil, um dia mais difícil, assim? Um dia mais difícil foi quando demoliram minha casa. Sei louco, esse dia eu já fiquei malzão. Mas por que que demoliram? Porque, tipo assim, meu pai, ele se chama Rubens, tá ligado? E o cara do lado que morava também se chamava Rubens. Então, tipo assim, os caras não podiam ter comprado a casa do lado da nossa. Que não podia. Aquele terreno era de outra pessoa, sei lá. É, tipo assim, não podia ter casa do lado da nossa. E aí, de vez, tipo assim, eles derrubaram só do lado e falaram, não, é um terreno só. E derrubaram tudo. Nossa, vocês nem esperaram. Com vocês moraram lá, você e sua família lá? O quê? Com vocês moraram na casa, pá, tudo lá dentro? Sim. Nós tivemos que tirar as prestes, mano. Porque, tipo assim, e falaram ainda, se nós não saísse, nós ia derrubar com nós dentro. Caraca. Quantos anos você tinha, mano? Quantos anos que eu tinha? Acho que uns oito, nove. E aí, Estado, é o que você fala pra uma criança, truta. Oito, nove anos, se você não sair. Ah, derrubar com os seus dentes, sai louco. E aí,. E aí, 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 E aí.